Aqui é o meu lugar onde plantei meu canteiro Onde lancei a semente do meu sonho brasileiro Há um encanto diferente em cada canto que eu passo Em cada encontro que eu vejo Há um sorriso, há um abraço Canta minha gente, que o seu canto tem mais valor Traz a marca do trabalho, da alegria e do amor Canta minha gente, que aqui mora meu coração Escrevendo sua história na vanguarda dessa nação Rede Vanguarda, aqui é o seu lugar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.